E... vamos lá então, meus amigos, pro mapa mais clássico do Free Fire. Bermuda na tela pra vocês, a primeira das seis partidas. E hoje o dia promete, talvez seremos um novo primeiro colocado. Encaixa o jogo como a NTZ encaixou ontem, você fica com a confiança muito grande, né? Ah, com certeza, quando você faz uma pontuação acima dos 10 pontos, né? E a média, você fica com a confiança lá em cima. E vem que vai que vai, meu amigo. A confiança lá em cima, só que tem uma meta que a confiança também tá tendo. Glauco, nossa, 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 Glauco. Coloca a Zay no chão, tem Fon dando bala do outro lado também, olha a meta. Chegou, quatro jogadores, hein, pra encurtar a distância, pra cima da NTZ agora. Descarregou, vem bala pra cima dele, não vai deixar escapar ninguém. Aqui tem mais briga. Tem jogadores da God contra o Corinthians. E o Vitinho e Fon, dois jogadores apenas. Olha o Fon, a God cai. Décimo segundo lugar pra God. Então não vai ser dessa vez que o Buia vai ser deles. É, nessa partida não deu certo. São Paulo agora acaba caindo na décima segunda, na décima primeira colocação. Top 10 aí pra NTZ. E eu acho que, se não me engano, foi a primeira partida que o Vinicius jogou pelo São Paulo nessa partida, né? Vamos ver como é que vai ser aí pra próxima, se o Vinicius vai continuar jogando no time. Porque até então a line tava sendo fixa, não tivemos ali alterações nos jogadores. E o Vinicius consegue estrear aí pelo menos essa primeira queda, né? Não deu bom, mas vamos ver como é que vai ser pra próxima. É, meu amigo, mudança teve. No jogo, não. Não aconteceu nada de diferente pro São Paulo. Precisam reagir à verdade. Vambora. Aqui tem Japa X0 também ligado no lance. Tia que tá por aqui, Biel 7 no chão. A X tentando sair. Tem Motoveia colocando... E aí a briga de suporte, meu amigo. O Motoveia levou a melhor. Tem Kawan. Avançando naquele gelo por gelo, cover por cover. Vamos lá com eles então. 35 jogadores agora no game. Tem uma meta pertinho também. Vamos ver quem leva a Motoveia. Boa bala, hein? De novo, meu amigo. Acabando com os jogadores. Amazon Crips. Glauco. Glauco tá por aqui. Tem pão também, meus amigos. Seis. Seis kills pra meta. É o que precisa, Cabelo. E aquilo tá conseguindo dar muita pressão em cima da Amazon Crips. Amazon Crips com três jogadores conseguia talvez dar pressão e segurar a meta dentro de Clock. Mas a meta consegue startar primeiro e consegue capitalizar o primeiro abate. E olha só. Fluxo contra VKS. Nando Nine. Nando Nine. Coloca o primeiro no chão. Tem o Cias na granada. Vamos lá com ele. Boa granada. Mais uma. Vambora, Cias. Aqui tem Ousado também ligadíssimo. Ele com três jogadores. É um 3x3. Nando Nine. Garante eliminação. Já subiu. Esse aí foi conversar com Deus mais cedo. Cias tá por aqui. Cias vai avançando. Olha o avanço. Vai buscando um posicionamento. Cadê? Buscou. Procurou. Tomou um gelo na cara. Se movimenta. Vambora, Cias. Três jogadores aí, meu amigo. Já no chão, hein? Já no solo. Enquanto tem o Ousado. Ligado por aqui também. Vem de Minuse pra cima dele. A VKS tomando um sufoco. Tomou um sufoco danado por aqui. Só sobrou Nando Nine. Sozinho. Abandonado. Último jogador da squad. Já subiu. Pelas mãos o Tatu. Partida nada legal da VKS. Explicadíssimo. E olha só aí o Ana. Está dando uma trocação contra a PEN agora. E tem um salve da BD também. Olha o PROS, meu amigo. Naquele balaço colocou no chão. Enquanto o Motoveia tá vivo, hein? Vive dando bala. Tem a meta caindo no oitavo lugar também. Vamos lá com o Biel. Biel e a de dois jogadores. A X agora. Biel. Jogador já se movimenta. Acelera. Tem que acelerar, garotos. Vambora, então. PROS está no jogo. A PEN com três jogadores. Esses 20 que ainda restam por aqui. Vamos lá com o GFox. Então são três jogadores pra segurar tudo. É pra segurar tudo agora. Cal e lock. Olha aí o Ana. Postura diferente, cabelo. É outra parada, né? A X tentando ingressar nessa próxima safe zone. Fluxo um pouco mais isolado. E tem Corinthians também no posicionamento na parte superior do mapa. Pode ficar ali muito bem pra esse endgame. Top 6 ainda liberado. E o Ana dominando ali a casinha L. Só que tem uma PEN do lado também. Final promete demais. E vamos ver como é que vai ser, Carlão. Ai, 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 ai. Vambora. Aqui tem Ender também. ABD que precisa também de pontuação, tá? Então nada legal na tabela. E meus amigos, a safe não para. A safe não perdoa. O gás é implacável e o Nando também é. Granada perfeita colocou no chão. Olha aí o Ana. Olha aí o Ana. Com cinco eliminações. É uma nova Iwan. É um novo jogo. E o que o Nando X jogou. Absurdo. Tem a X ainda no jogo. São 16 jogadores do game. Aquele finalzinho pra pegar fogo. E a Iwan vai chegar forte, cabelo. É, chegando forte demais. Safe atualizada. Muito boa pro fluxo agora. Startando em trocação contra a BD. Vamos ver como é que vai ser. Iwan já com cinco abates e motivada. É gelo pra todo lado. É granada pra todo canto, meus amigos. Vamos lá então. Ender. Jogador já se movimenta. Tem R7 por aqui. Também chegou pertinho. M10, 14. É pra fazer cantar agora. Confia na bala, garoto. Ender. E a Iwan na vantagem numérica. Só que não é desvantagem de terreno. Tem que tomar um pouquinho de cuidado aí. Ender. Jogador daquela olhada. Vai conferindo. Se derruba um. Fica tudo igual já. Aqui tem R7. Chegou nas costinhas. Deu o primeiro dano. Mais um. Nando. Coloca o Lennon no chão. Fez a boa. Só tem Ender. Sozinho. Abandonado. O último jogador da squad. Olha o Ender dando trabalho ainda. Será que faz a boa, garoto? Não. Já ficou pelo caminho. A Iwan tem oito. Tem oito abates aí. Não sei se vai conseguir salvar o Nando nesse momento. Galera do fluxo tentando o reposicionamento. Só que tem marcação do Corinthians também. Top 4 final e se não me engano a X ainda está sobrevivendo. Ai, 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 ai. Aquele final eletrizante. Olha o Biel no jogo. É para quem sabe fazer o milagre. Tem fom. Tem fom. As balas cruzam o mapa e o One já foi. Fom. Corinthians maravilhoso. Já são nove kills da conta. Cosaque está por aqui. O Corinthians com nove kills. Vamos lá com o Vitinho. Arremessou a primeira. De novo. Olha o lança. Não. Se as. Se as. Aquele lança maravilhoso na matemática da morte. Para cima dele. Ousado. Tentou mais uma vez. Estreifou. Bateu. Voltou. Cadê? Procurando. Tem Vitinho do outro lado que também pode mudar tudo. O Vitinho às vezes muda tudo. Vamos embora, Vitinho. Jogador já acertado. Cias derruba o fom também. Só tem mais um ife de papo. Para cima dele. Boa. E a ficar com o fluxo. E o que jogou o Cias? O que fez o Cias? No lança que muda o jogo. Na matemática da morte. Perfeito. Perfeito. Jogaram bem demais. A desvantagem era deles. Mas meus amigos. É para decidir na habilidade. É para decidir no detalhe. 12ª colocação, Carlos. É isso, né? Essa tabela vai se movimentar muito. Eu gostei também do jogo da Iwan. O que a Iwan fez? O Nando X. Com uma... Agora sim! Vamos lá então para o 2º mapa de hoje. O 2º dos 6, meus amigos. Está só começando. E vamos ver quem faz a boa. Vem ali só esperar o combate acontecer. E agora sim, Amazon Creeps e Pin vai estourando. Avançando o Italo. Gelo por gelo, meu amigo. Prost. Coloca o Vodka no chão. Aqui tem MTS ligado no lance. Vai buscando também gelo lá em cima. Tem esse gelo que só protege o pescoço. MTS! MTS está por aqui. Tem Italo também. Prost. São 3 jogadores. A meta bem pertinho. Tem uma VKS, hein? A trocação pode explodir por lá também. Prost. Aí o jogador vai só acompanhando. Tem MTS ligado. A meta bem pertinho. Ninguém elimina ninguém ainda. Aí pode tomar uma reviravolta, cabelo. É isso aí. E aquilo, né? É tudo que a meta quer basicamente, né? E surpreender essa base ali que está trocando e conseguir pegar esses abates. E olha só o Japa. Olha o Japa. Meus amigos. Já foi. Tem Glauco por aqui também. Isopor preparou na granada. Será? Olha Isopor. Vai tentando mais uma. Nick, coloca a Italo no chão. Só que Glauco logo em seguida no solo. Isopor. Vai buscando. Cadê? Procurando. Apen já foi. Apen já foi. Meta vai ficar... Ih, que isso. A granada do MTS que ele tinha jogado antes. Ave Maria. Meu Deus. É uma eliminação pós-mortem. Outra pegada para a X, tá? Segura essa X aí. Voltando para a competição. Importante resultado. Vamos ver como é que vai se manter aí durante o dia todo. E a INTZ vai sofrendo agora porque tem mito no chão. Só dois jogadores na conta aí para a rapaziada da INTZ. MT7, hein? Pelas mãos, MT7. Olha a granadinha rasgando o mapa. Não. Ficou no CR7. Aqui tem a I1 também. Uma 9-1. Na confiança. I1 diferente. Nando X. Jogadores vão avançando. É isso, meu amigo. Tem que São Paulo pertinho também. Já encontrou o primeiro. Nando X no chão. Olha o Cameloque. Arriscou a primeira bala. E G está por aqui também. Vai tentar colocar o Nando X no jogo. Não. Não é possível, cara. O São Paulo, décimo primeiro lugar. Olins, quando as coisas estão dando errado, cara, dá tudo errado de verdade. Ah, é verdade, né? Acho que o São Paulo deve mudar um pouco das estratégias que eles estão tentando, né? Hoje já vieram com uma nova formação. Vinha com o Vini jogando. Mas, infelizmente, não estão conseguindo encaixar o jogo deles. Meus amigos, é a lei de Murphy, tá? Quando tudo pode dar errado, vai dar errado. É o que vive o São Paulo. Que fase ruim deles. Nada tem funcionado, meu amigo. Nada funciona. Aqui tem Modéstia. Colocando o Leap no chão também fez a boa. E aí, ó. Já no chão, o Fluxo com a confiança. Centralizados também não pode perder ninguém. Já garante aqui. O Leap já foi. Já subiu. Duas eliminações da mão do Modéstia. Ousado. Derruba mais um também. Venguacha ficou pelo caminho. Olha o Usado. Finaliza mais um. Aguadinho já foi. Décimo lugar pra eles. E tem uma galera cabelo brigando do Gai. Top 9 ainda liberado, Carlão. Vamos acompanhar como é que vai ser o ingresso nessa próxima safe. Principalmente pela meta. A meta que tem ali lançadora. A chupetinha, né? Vamos ver se vai, de fato, chegar na próxima safe. Quem tá bem ali é o Corinthians, né? Tá no cantinho da safe. Tá isolado e com certeza marcando quem vai descer do Pedrão de Brasília. Rapaziada, tá chegando. Quero ver onde o Glauco vai se lançar. Porque, meu Deus, ele pode cair num lugar muito errado. Acabou errando, passou no vazio. Nossa, o Glauco no meio do nada. Olha o Nick também. No meio do nada já ficou pelo caminho. Vitinho. Vai tentar na primeira. Arremessou a primeira granada. Vamos lá com ele. Não, 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 não. De novo. Tentando mais uma. Vitinho. Ele é sempre excelente nas granadas. Tentando. É pra apavorar todo mundo. Tatu. Tá no jogo também, são dois jogadores. O Corinthians agora. Olha o Vitinho. Vambora. Capricha na granada, garoto. Vambora. Nossa, Nando. Quem caprichou foi o Nando. Naquela bala maravilhosa. A VKS vem na recuperação. São seis kills, quatro jogadores, oito times ainda no game. Olha o Nando. Nando fotografou, cadê? Buscou, procurou, tem general no chão. Já subiu. O Corinthians caiu o oitavo lugar pra eles. E vai ser uma confusão, cabelo. E olha essa VKS. Já são sete abates na conta. Top set ainda liberado. Não precisa nem drone, né, meu amigo? Olha o Nando. Aí no duzentou mais uma vez, tá procurando o PIX. Olha, se achar cabelo é chão, viu? É aquele famoso, né? O famoso que é outro. E olha a sua pressão. Federal. Federal dando bala, também tem Chucky. Colocando mais um no chão. Quer capitalizar a kill. Quer capitalizar a eliminação. Olha o lança do Biel pra colocar todo mundo no solo. Acabou errando. Não apareceu no nosso kill feed. Nando Nine. Nando Nine tá por aqui. São quinze jogadores. Sete. Que... Meu Deus, onde tem tudo isso, cabelo? Meu Deus, não tem espaço pra todo mundo, não, moleque. Tá maluco. Olha isso. Que loucura. E o Leandro... É isso mesmo. Leandro jogou a B. Sozinho aí, ó. Ei, cada um por si. Deus por todos. Vambora. Aqui Raoni vai tentar de novo. Na granada. Tem Nando colocando MT7 no chão. Fez a boa. Olha o Ad do outro lado. Será que vem o primeiro? Vambora. Raoni no chão. Nando Nine também. Olha a X. São doze. Doze e três eliminações na conta. É isso. Pra confiar agora. Vambora. É pra tentar... Pra vir pro primeiro Booyah. É pra garantir a vitória. Vambora então com a X. Eles com treze e quatorze eliminações. Acabando com o jogo. Era o game que precisava. Chucky. Jogador vai buscando. É isso. É pra dizimar o mapa. É pra acabar com tudo. Chucky. Chegou pertinho. Buscou. Descarregou pra cima dele. Tem Cias no chão também. O fluxo perde um jogador agora. Vão contabilizar mais uma eliminação. Já são quinze. Já são quinze kills na conta. É pra vir pra vitória. Só tem mais um e fim de papo. É pra vir pro primeiro Booyah deles na RBFF. Ousado sozinho. Último jogador da squad. Já subiu a nota. Booyah. Fica com a X. É isso. É o que precisava. O primeiro Booyah deles. O primeiro Booyah da X na RBFF 2023. E agora, meus amigos. Que partida. Só. A X acaba fazendo uma bagunça. A PEN também. Décima sexta colocação pra X. E a PEN pula pra décima quarta. A PEN que acabou caindo muito cedo. Mesmo assim. E vamos lá então pro nosso terceiro mapa pra terceira partida de hoje. E meus amigos, hoje tá sensacional, tá? God também tá ali. Num posicionamento que não é tão interessante assim. Lipe. Tenta a primeira. Tem Rony colocando o Guaxa no solo. Fez a boa. E aí é um perde e ganha. Três jogadores apenas da God. Lipe. Lipe se movimentou. Tem Aixi colocando o Will no solo. Vamos lá. Choveu o inimigo. Aixi no chão. Só sobrou o VINIX. Sozinho. Abandonado o VINIX. Tentando meter o pé. Tentando sair. Dificuldade enorme pra ele. Corre o VINIX. Aperta o passo. Na dificuldade agora. Tem a PEN pertinho também. A trocação pode acontecer. Pro olho o VINIX tem nada de vida, meu amigo. Não tem nada. Já foi. Já foi. Não é possível. Não é possível. O São Paulo vem numa draga, meus amigos. Que tudo dá errado pra eles. Mas queda após queda, cabelo, não funciona. É aquilo, né? Não tem jeito. Infelizmente, não tá encaixando de jeito nenhum. E basicamente, a PEN, sabendo dessa possível trocação inicial aqui com a God, já soltou dois jogadores pra poder dar pressão. No fim das contas, não conseguiu segurar essa pressão inicial e mais um top 12 pra rapaziada do São Paulo. Complicado o resultado. E vamos ver como é que vai ser pra próxima aí, né? Tem que, de fato, talvez ter uma postura um pouco mais agressiva, tentar quebrar alguma outra equipe. Porque nas caos que eles estão compartilhando, sempre tá tendo um jogador despregado. Não, 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 não acertou ninguém. Kozak tá por aqui também. Vitinho, pertinho dele. Vai buscando, chegou. Já encurtou a distância, tem Ender. Na granada também é sempre muito preciso, é pra ficar de olho nele. Vitinho, ousado da bala na meta. Essa briga é em outro canto, ali, em outro lado. Fon. Fon arrisca a primeira. Vem diminuir, use pra cima dele. E já foi. O Ender colocou no chão e aí pode ser a reviravolta da BD, hein? Pode ser a reviravolta da BD. Vitinho, arriscou mais uma vez. Vira um perde e ganha por aqui. Ninguém derruba ninguém. Vamos lá, comprou. Estreifou, colocou no chão, fez a boa. Dois jogadores a BD. Vamos lá. Ender e Vitinho. E meus amigos, tá tudo tentando resistir ainda. Tentando ficar no jogo. Vai se complicando agora o jogador do Corinthians. Vitinho, pra cima dele. Já foi. E aí, meus amigos, Vitinho. Anota um, dois, três. Pra cima dele, Vitinho. Muito bem. O Corinthians já foi. É, já foi, já era. E a BD tá de volta, molecão. Resultado muito importante. O wipe em cima do Corinthians agora. Eles que conseguiram um top 2 na partida passada. Aos poucos a gente tá... Na minha antena. Vou pra esse outro canto aqui. E aí, meu amigo, já se posiciona muito bem. É pra mudar o jogo. Skyler rasga o mapa. Vambora, então. Federal, coloca a Vitor Sete no solo. Enquanto o Federal no chão, também pelas mãos do Azai. Raoni dá o troco, tem mito no chão. É um perde e ganha por aqui. E NTZ com dois jogadores, tem Azai e DRK. Só DRK agora sozinho. Abandonado, já foi. Já subiu. BKS vai voltar com todo mundo, cabelo. Vambora, aqui tem motové ligado no lance, só fotografando. Esperto no lance. Meus amigos, eu tô felizão de narrar hoje, porque minha voz tá 100%, meu amigo. Minha voz tá maravilhosa hoje. Vambora. Vambora. Aí vemos o Federal por aqui. Nossa, olha o Federal. Mais um jogador no chão. Raoni já ficou pelo... Já deu para e ficou pelo caminho adversário. A BD já foi nono lugar para eles. E a VKS cabelo sete, que os quatro jogadores da VKS, que a gente acompanha, que a gente gosta. Maravilhoso. Então, ó, de olho neles, tá? Vambora, então. E aqui tem pão. Nossa, que ótimo, Jota. Eu falei. Eu falei. Nando Nine. Eu cantei a pedra, meu amigo. Vambora. Aqui tem Nando também fotografando a risca. Primeira granada. Maravilhoso. Olha, é Nando pra todo lado. É Nando que dá bala pra todo lado. Na granada também. Nando X. Vai tentar mais uma. Aqui tem Mike. Ligadíssimo no lance jogadores todos. Zaywan. Vinte e oito jogadores no game. A safe vai se fechar. Olha a quantidade. Eu tô impressionado com esse cabelo. É muita gente. É, top oito agora pra meta. E a X vem sofrendo muito. Muita pressão pra cima deles aí. Safe atualizada. Full aberto. O que essa galera vai queimar de recurso nesse endgame. Não tá escrito. Top set ainda liberado. Vamos pra cima. E olha a PEN voltando, hein? Tem Nando X colocando mais um jogador no chão. Motoveia já subiu. Aqui tem pros. A PEN com quatro jogadores. Enquanto fluxo também tem quatro. Tentando segurar todo mundo. Estrefou. Bateu, voltou. Aqui tem Cias. Ligadíssimo. Na granada pode mudar tudo. Olha o Cias na granada. Não. A primeira passou no vazio. Não, 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 não. Nando X o que tá jogando esse menino de olho nele. De olho nele. Aqui tem Cias. Quatro jogadores do fluxo. Vinte e quatro jogadores do game. Granadinha cruzou o mapa e tem que tomar cuidado, cabelo. É, e olha só. Amazon Clips veio pra tudo ou nada, moleque. Olha só. É pra fazer o avanço. Olha o Nando Nair, meu amigo. Olha o Nando Nair. Atravessou. Já ficou pelo caminho. O Nando Nair. Nando Nair. MT7 tá ligado no lance. Olha o IG. Tentou completar também. Aí o One chega com quatro jogadores. Cinco kills na conta. Nando protegido. Protegeu. Levantou o gelo. Rapidamente os jogadores a pé. São dezoito jogadores ainda no game. Amazon Clips já subiu. Então são dezessete. É um top seis por aqui. E tem o Biel lá em cima da casinha, torcendo, rezando o cabelo. E olha só o reposicionamento, rapaziada. Agora já cai na sexta colocação. Top cinco liberado. Muita granada pra cima do fluxo. Vamos ver como é que vai ser esse endgame. A X top cinco também. A X já foi. Top cinco pra eles a pé em top quatro. E aqui tem Raoni. Arremessa a primeira. Olha isso. Raoni. Pra cima dele. Raoni acerta a primeira. Vem tentando mais uma. Mais um jogador no chão. Na matemática da morte. Vamos lá com a VKS. E temos aí general Raoni. Vai arremessar mais uma vez. Enquadrando o fluxo. É pra acabar com o jogo. E enquanto aí o One quietinha. Na tranquilidade. É pra explodir no final. Onze kills na conta. Vai chegar forte, cabelo. Tentando dar pressão em cima de todo mundo, basicamente. Aí o One virou ali pra cima do fluxo. Não conseguiu encontrar um pixel pra poder dar essa pressão necessária pra tentar capitalizar esses dois últimos abates. Agora tentou virar ali a VKS. Vai esperar o gás pra poder avançar. É aquilo. Vai ter que queimar recursos. E a galera da VKS é um posicionamento importantíssimo. Vamos ver se vai conseguir trabalhar com isso. Porque aí o One tá vindo. E meus amigos, a safe não para. A safe não perdoa. O gás é implacável, meus amigos. Vambora. Federal. Vai arriscar a primeira. Vamos lá com ele. Tentou mais uma vez. Tem que acertar do Modéstia. Coloca a Mike no chão. Fez a boa. Vamos lá com o Raoni de novo. Não. Passou no vazio mais uma. Federal. Esperto. Tem que tomar cuidado agora. Ousado. Mais uma bala. Aí o One sofrendo. Aí o One sofrendo. Mais quem sopa é o fluxo. Já foi também. Que balaço do Raoni. Colocou no chão. É um 3x3, hein. Vamos lá com o Federal. Aí está a primeira. Nando X. Para cima dele. Aí o One com tudo. Aí o One no jogo. Mais uma bala. Não vem de barato, meus amigos. Não vem de barato. E G. E G daquele tempinho. Vai colocar Nando X no jogo mais uma vez. Ainda tem Raoni. Mais um jogador no solo. Maravilhoso. Olha o Raoni. Para acabar com tudo. General mais um. Mais um. Meu Deus. Maravilhoso. Boia. Fica com eles. Contra tudo e todos. Contra tudo e todos. V. 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 Meus amigos. Quando se tem Raoni. Quando se tem General. Federal. Inando Nine. Não desacredita não, meu amigo. Jogaram demais. Aí o One veio forte. É verdade. Mas o que tinha, meu amigo. Pela frente. V. V. VKS. A ação tá aí, ó. VKS empurra geral e vai pra terceira colocação, 457 pontinhos. E Fluxo consegue subir um pouco mais por aqui, Carlos. É, consegue subir um pouco mais. E... vamos lá, então, pro primeiro mapa de Nova Terra. Dos dois, hein, meus amigos? Sequência de Nova Terra. O primeiro é agora. Eu vou ficar de olho na X, vou ficar de olho no Corinthians, porque essa briga costuma acontecer aqui. Tanto a primeira vez, vamos lá, são 47 jogadores vivos. Os jogadores vão tentando ali, ó. E aí, que tempão. Ligadíssimo também. Meta. O nome pegando fogo, né? Primeira eliminação pra eles. E aqui o pulo é sempre delicado. Zemi, toma nas costas também. Viu nem da onde veio. Glauco. Glauco vai buscando. Cadê? Procurou. Nossa, nossa, nossa. Olha o Nick. Finalizou mais um. Meta vai ficar com quatro jogadores. Eu consigo ouvir daqui os gritos do estúdio, meus amigos. Aqui tem o Zopor. Tentou mais uma vez. 44 jogadores agora no game. Vamos ver quem leva. Não pode perder essa briga. Não pode perder essa trocação. Ficou difícil pra Pain. Delicadíssima situação da Pain. Já subiu. Já foi. Aqui tem uma NTZ também garantindo que os cabelo pra Pain nada legal. É, Paulo. Aí complica, né? Não vou falar só Nine. É o Nine. Não vou falar mais do Nine. Não vou falar mais do Nano. Só o Nine agora. Vambora. E aí derrubou dois. Aí eu vou falar o quê, meu amigo? Vambora. Já coloca a rei no chão. Fez a boa. General por aqui também. Já curtou a distância. Vamos lá pra cima do Vini. Vamos lá. Buscando. Raoni. Vai tentar na granada. Pra cima do Rony. Dificuldade pra ele. Correu de um lado pro outro. O Raoni vai só marcando o Nando Nine. Derrubou mais um. Quer dizer, só o Nine. O Nando não. Esquece. Olha o Nine aí, ó. Pra cima dele aí. Absurdo. Duas kills pro Raoni. Duas kills pro Nine. Jogou muito. É isso aí. Mais quatro abates aí pra rapaziada. BKS, infelizmente. Top 11 de novo. Tá maluco. E ele repita. Tchau e benção, irmão. Ai, 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 ai. Deixou uma granadinha pra tentar de presente. Mas já pegou no ar. Ousado. Coloca ele no chão. Tem fluxo com seis eliminações. E a meta passando. Aperta aqui também. E aí, meu amigo. Tem general. Olha o Nine aí, ó. E aí, eu falar o quê, meu amigo? Nando Nine. Tem que falar. Não tem jeito. Federal tá por aqui também. 33 jogadores no game. Já encurtou a distância. Tem general também colocando o pão no chão. Já ficou pelo caminho. A VKS com sete kills na conta. Monstruosos, cabelo. É muita coisa. Não tem jeito. E só sobrou o último jogador da meta agora. Precisa de um verdadeiro milagre. Mike, se tentar. O chá se tentar ir pra cima. Se tentar fazer a limpa, vai acabar levando. Biel sete. Ficou sozinho. Abandonado. Último jogador da squad. Complicou pra ele enquanto a meta também já foi. Nono lugar. Vai tentando ainda. O Biel tentando dar a cara. Tentando fazer. Quem sabe a boa. Mas é difícil. E Montoveia ficou pro gás. Então só tem ele. Sozinho. Último jogador da squad. Biel sete. No postramento difícil. Ele tentou... Será? Meu amigo, ele deu um zigue-zague. Ali, ó. E foi embora. Será que faz a boa? Vem tentando sair ainda. Aqui tem Cauê-lo. Aqui também vai buscando as eliminações. Buscando. Cadê? E o Biel sete tá vivo ainda, cabelo. É o dibrador. Essa lenda tá maluco. Sumiu até da gente. Cadê? Nem tá nem vendo ele. Que isso, cara? Olha ele. Tá ali no jogo ainda. E aqui tem Vitor sete. Colocando o Nandunay no chão. Olha o Japa X. Olha o Biel garantindo o kill do outro lado ali, hein? Jogador da X fazendo a boa sozinho. Sozinho. Bateu no peito. Chamou a responsa e falou deixar comigo. Aqui tem Goa B ligado no lance também. Japa X. Ele tá por aqui tentando buscar Cauê-loque. E a INTZ na boa. Na tranquilidade. Alto de fé. Vambora com ele. Goa B se lançou pro perigo. Se lançou pro problema. Já tem Ender colocando o Goa B no chão. Gelou rápido demais. Aí sim, tá? Trabalha em grupo. Cauê-loque. Salvou todo mundo. Coloca todo mundo no game mais uma vez. Tem lançado o Cauã-9 também. Vai buscando. Cadê? Procurou. Amazon Crypto com todo mundo. Voltou pro game. Cabelo que trabalho de grupo. Tá maluco, né? E no fim das contas a Iwan poderia ter caído. O Cauê foi lá dentro. Salvou geral. E a Iwan ainda tá sobrevivendo. Top 7 ainda liberado. Fluxo tomando pressão. Vamos ver como é que vai ser. Porque a Endgame promete demais. Já são oito abates na conta do Fluxo. A VKS ainda tá no jogo. Aqui tem Amazon Crypto. São sete eliminações na conta. MT7 colocando o X no chão. Já ficou pelo caminho também. 21 jogadores do game. Aqui tem Cauã ligado. MT7 fez a boa. Coloca G no chão. E ali o Fluxo. Na marcação. A Iwan já foi sétimo lugar pra eles. Meus amigos. Quem será que leva? Fluxo. Com o nome pegando fogo. Tem Skyler rasgando o mapa. Enquanto a Zay ainda resiste. É descarregado. Vem bala pra cima dele, Modéstia. Modéstia tenta uma vez. O Corinthians já foi também. Fluxo tá na boa. Tá na boa. É só administrar agora. Buscando. Caçando. Já foi também. Só falta Goa B. Último jogador da squad de Goa B. Será Goa B que faz a clipada do ano? Vambora Goa B. Desacredita não. Goa B. Jogador vai tentar ficar pro gás. Goa B derruba o primeiro ainda. Vendendo caro demais. Pra cima dele. Boa. Fica com o Fluxo. Mais uma vez. Fluxo. Fluxo. Garante o Boia. Excelente. E o Boia da tranquilidade. O Boia da boa. Administraram muito bem. Eles tinham a total vantagem. Aquele Boia sem sustos. Foram só agindo. Como tinha que ser. Ganhando espaço. Ganhando terreno. E capitalizando as últimas eliminações do jogo. Jogaram bem demais. Tinha muito poder ter uns TBTs do nada, Lins. Pra produção colocar. Onde se encontrava a Yuan na semana passada. Olha onde eles estão, cara. Décima colocação agora. É, subiram bastante. E vamos lá então. Voltamos pra Nova Terra, meus amigos. E aí? Vamos ver quem leva o Boia. Será que teremos dobradinho em Nova Terra? Vamos descobrir agora. Sabe a rotação. Sabe o time da rotação. E o que vai fazer também, né? É muito louco isso. Competível, né, pai? É, o estudo, né? As equipes todas têm um estudo pra poder saber o que as outras equipes vão fazer. E no Free Fire, no nível alto, assim, da Série A, é o que mais exige da pessoa, né? É ter o estudo pra você poder ter os times, ter todas as coisas pra poder você ir bem. Dá pra ver que você estuda, irmão. Muito. Tem jeito, né? Tem visão. Tem visão. O homem é quente. Muito, muito. Agora frio pra PEN. Caiu no 12º lugar. Nada legal pra eles. Fazer um milagre. Quem sabe arrisca a primeira passada no vazio. Tem Chuck pertinho também. Vai tentar garantir a eliminação. Já ficou pelo caminho. Foi pelas mãos do Motové. E tem mais um ainda. Pode virar mais uma vítima. Mas, mais estatística pra X. Chuck chegou pertinho. Vai descarregar pra cima do Leaf. Na dificuldade completa. Agora o jogador da God. Aí, meu amigo, pode entregar os pontos porque ficou muito, mas muito difícil. Olha o Biel. Biel vai tentar completar de novo pra cima dele. A God cai. 11º lugar. Cabelo? Nada legal. É com metade da vida ali. Vambora. Mike ficou no gás. Agora é um 2x1. Tem que jogar tudo. É hora da 12 cantar, meus amigos. Já se movimentou. Quer saber de cantar 12. Ela quer saber de ir embora. Vambora. Goa B tá por aqui também. Vem tentando achar o jogador aí. Lá do outro lado tem o fluxo também. A briga pode acontecer a qualquer momento. Tem que se cuidar agora. Mike vai tentando resistir. Vai tentando permanecer no jogo. É o último player da Iwan que já foi. A Iwan caiu muito cedo, cabelo. Nossa senhora, tá maluco. O Lins ligou aqui o secador literalmente do 220 e funcionou. Top 10 aí pra Iwan cai muito cedo e agora tá... Vai acontecer a qualquer segundo, cabelo. E com certeza a indie game vai ser sinistro. E reposicionamento da NTZ pode estar muito ruim porque tem... A VKS ali já dá espreita. Já montou barreira. Vai tentando colocar o primeiro no chão. Vamos lá com Raoni. Arremessou mais um. Cadê? Buscou, procurou. Não acerta ninguém. Não derruba ninguém. E aí vai na vontade. General, federal, dobradinha. Tô no chão. Já ficou pelo caminho. E a NTZ vem perdendo o jogador e só falta mais um. E aí ficou difícil. Complicado. Se trancou, não deu, virou vítima. A VKS com 6 kills agora. É muita coisa. E olha só a meta. 3 abates aí pra eles. O problema é que tem marcação da BD. Top 8. Agora pra Amazon Crips. Top 7 liberado, caralho. O que demorou pra acontecer, meu amigo? É tudo agora. 23 jogadores agora no game. Tem pão por aqui também. Tentando com dois jogadores ainda. Fazer um endgame bom. Fazer um endgame excelente. A BD na marcação. Não vai deixar passar ninguém. Nossa, não é possível. Eu ia falar o São Paulo tá no jogo. Não deu, hein? Acabou caindo antes. Sétimo lugar. Não é o que precisa, cabelo. Precisa mais que isso, cabelo. É aquilo, né? Infelizmente não tá encaixando. Mas pelo menos... E provavelmente você viu o KD pra pegar a trocação um pouquinho aí, ó. O Nando aí já dando bala. É ele, né? Vivo o KD Stars. Olha o Nando. Nando vai tentar mais uma vez. Cadê? Buscou. Tem general pra completar também. Descarregou. Não para. Vem bala pra cima dele. Vitinho. Coloca dois jogadores. AX no chão. Fez a boa. Raoni completa também. Vem a VKS descarregando pra cima. É isso, meu amigo. Apareceu na frente. Se mexeu. Descarrega. Vambora então. Raoni. Vem tentando mais uma vez. Olha o Nando Nine. Colocou o primeiro no solo. O segundo também. Já virou vítima. O Nando Nine tem cinco kills na conta, meu amigo. Só ele. VKS com nove. Raoni. Coloca o Ender no chão também. Não quer ficar pra trás. São dez kills agora. Vemos também que o Corinthians da bala. AX permanece no jogo. Dez equipes ainda por aqui. E a VKS cabelo vai chegar forte demais. Top 5 pro fluxo agora nesse finalzinho de partida. Isolado um pouco mais. A gente tem o Corinthians e a BD voltando na terceira colocação. É um 4x4 sincero. É Corinthians contra a VKS na busca do Bunha da penúltima de hoje. Sincerão. Aquele 4x4 que a gente gosta. Rasga o mapa Nando Nine. Vem tentando colocar o primeiro no chão. Vamos ver quem starta isso bem demais. Raoni. Vem tentando mais uma. Cadê? Buscou. Procurou Nando Nine no chão. Pelas mãos do Vitinho. A vantagem numérica é do Corinthians. É pra administrar agora. Vitinho. Vai tentar mais uma vez. Coloca o Kozak. Coloca a Raoni no chão. Nossa. Nossa. Pra cima do Federal. Mais um. Mais um. E fim de papo pra cima deles. Boa. E a Corinthians. Corinthians. Fatura o Bunha. Garante a vitória. Excelente. E tira do jogo uma VKS. Que sempre é bicho papão, meus amigos. Mas dessa vez não. Corinthians. Fatura muito bem. Corinthians acabou pulando da décima segunda colocação da última queda. Da penúltima queda, né? Perdão. E foi pra décima colocação. E meus amigos, dessa vez voltamos pra purgatório. Vamos ver quem leva o Bunha. Quem garante a vitória nesse dia movimentadíssimo. E aí? Vai ficar com quem? Eu não arrisco dizer porque tá um dia incrível. Sendo a gente os minors. Outra pegada, hein? Então, cara, absurdo o jogo da X hoje. Encaixou. E claro, também os seus adversários diretos foram mal. Então, aproveitando o dia demais. Claro, não pode vacilar, né, meu amigo? A X. Ah, meu Deus. Não pode vacilar, top 12. Nando Nine. Nando Nine. Sempre ele, meus amigos, ia colocar no chão. Já encurtou. É um 4x2. A meta corre um grande risco. Um grande perigo. Federal. Nossa, Glauco. Acerta aquele balaço também, colocou a bala pra cima dele. Só que Nando Nine vai chegar na contenção, no suporte, pra colocar o Federal no game mais uma vez. General, meta vem de caro, tá? Meta vem disso aqui, caro demais. Vão buscando as eliminações. Glauco ficou sozinho por aqui. Isolado. E NTC também já foi. Nossa, nossa, nossa. Olha o Glauco. É pra vender caro. Garante a eliminação. Não se entrega. É pra jogar até o final. É pra tentar até a última bala. Até a última possibilidade. Nossa, e a última possibilidade foi a bala do Federal. Já foi VKS 4 kills. É, o Pão ontem prometeu pra gente o buiazão hoje. Não funcionou. Mas é aquilo, pelo menos, pra semana que vem. Vamos ver se a gente vai ter uma meta sinistrona. Apesar de que hoje a gente tá vendo, né, que tem muitas equipes que estão conseguindo resultados muito expressivos. Tá sendo complicado. Última posição ingrata. Vamos lá com o Nando. Nando já coloca aquela granada pra cima do Muniz. Fez a boa. Já encurta. Tem Nando de novo. Mais uma granada pra tentar punir os jogadores do São Paulo. Encurtou agora. Ai, se derruba a Black. Tem jogo ainda. É um 3x3 nesse momento. Olha o Nando X. Nando X vai tentando. Buscou. Cadê? Tentando capitalizar. Mais uma eliminação. O Vinicius já ficou pelo caminho. Mais uma vez, Nando. Buscando. Cadê? São Paulo vai sofrendo das mãos a Yuan. Vai sofrendo demais. O São Paulo cai em nono lugar. Pra eles era tudo o que não queriam. E tudo o que queria a Yuan, na verdade, né? Nesse nove abates pra eles. E que papel sensacional. Literalmente mudando da água pro vinho. Que semana maravilhosa pra Yuan, né? Que conseguiu literalmente voltar pra competição. Tá com o jogo agressivo. Tá funcionando. E também não tá deixando a tática e a estratégia de lado. Tá conseguindo literalmente emplacar um jogo muito mais sólido. É uma nova a Yuan. E com certeza vai vir muito mais forte pra próxima semana. Vamos acompanhando porque nessa última partida a gente tem um top 8 ainda liberado. Reposicionamento da rapaziada do Flux. E Yuan vai de chupetinha também. Chegar na próxima sem fizone. Carlão? Vão tentando. Se movimenta. Caueloc. Jogador vai se lançar. Agora tem Fluxo pertinho. VKS no jogo também. General. General vai tentando. O Cossack salvou geral, hein? Cossack salvou geral. É pra voltar pro game mais uma vez. Aqui tem General marcando. Só fotografa. Enquanto a Yuan com o nome pegando fogo. Na parte de baixo. Na tranquilidade. Na deles. E a VKS administra também. Na boa. Não tem por que sair. Vai ser aquele final eletrizante do jeito que a gente gosta. 29 jogadores no game. Aqui o Caueloc também fotografou. Nossa senhora. Buscou, procurou. Nossa, nossa, nossa. Olha o Caueloc. Vai tentando mais uma vez. Tentando pegar o jogador agora de novo. Mais um. Não para de disparar. Vem bala pra cima dele. Mais um. Caueloc. Nossa, nossa, nossa. Olha o Caueloc. Imparável. Implacável. Vamos lá então. Nando X. Nando X tá por aqui. Tem MT7 também dando bala. Amazon Creeps já foi. Já subiu. VKS na parte de cima. É briga de gente grande. Cabelo não pode piscar cabelo. É só o Modéstia na trocação aqui direto. Tem VKS em cima do morro dando muita pressão e pode capitalizar os abates e o Cauê tá no chão. Só sobrou o último Taiwan. O Modéstia tentou vender caro demais, mas já foi todo mundo. Já foi todo mundo. A VKS com 7 kills na conta. Meus amigos, o Nando Nine tem 4. Federal tem 3. E olha o Cias na parte de cima. Olha o Cias. Pra tentar agora fazer o milagre. Pra tentar fazer... Nossa, Vitinho, não tem nada. Nessas horas, Vitinho. Não tem nada. 16 jogadores no game. Tem a God por aqui também com 4 jogadores. Só que tá trancada também. Tem que tomar um pouco de cuidado aí, cabelo. Pelo menos tem Cover Fix pra poder trabalhar nessa próxima safe zone. É aquilo. Rapaziada, não vai querer pegar esse aberto. Então talvez a God consiga sobreviver. Se conseguir esse abate em cima do Tatu, que pode ser uma pedra no sapato por aqui. Rapaziada, a BD chegando também. E a VKS tentando marcar a parte inferior dessa safe aí. Top 5. Liberado, carlão. É isso. E você acompanha a gente no YouTube, na Twitch, no TikTok e no Kaoi. Também só vamos. FF Sports em todo canto possível. E o fluxo já foi. Já subiu também. São 15 jogadores no game. São 15 jogadores no game. É um top 4 por aqui. Olha o Vitinho. Vai tentar a primeira KD. Não pode vacilar agora. A BD chega. Querendo, quem sabe, nesse finalzinho aparecer mais uma vez Raoni. Coloca a Tatu no chão. É, briga pra todo canto. Aquele final que a gente gosta. É emocionante. Ender arriscou a primeira granada. Tá todo mundo juntinho. Uma granada muda tudo. Uma granada muda tudo. Uma bala também. BD. BD. Seis eliminações da conta. Tem Vitinho por aqui. Nessa briga contra a VKS já são nove. Já são nove kills pra eles. A VKS tem a vantagem numérica, inclusive. Pode, quem sabe, vir por um buiazão, cabelo. Safe atualizado e muito boa pra BD agora. Corinthians cai na terceira colocação. É BD contra a VKS agora naquele 4x4 sincero. Acertaram um capa pra cima da BD. Tem Leno. Tentando na granada também. Explodiu pertinho deles. Não acerta ninguém. Vitinho. Arremessou mais uma, duas. Nossa senhora. Álvaro despertado. É uma loucura. R7. Vai tentar mais uma vez. Tem fogueirinha ativa. Pra salvar todo mundo e voltar pro jogo. Ninguém derruba ninguém. Ninguém caiu por aqui. R7. Vai tentar mais uma vez. Estreio. Bateu. Voltou. O gás vem se fechando. Mais um jogador no chão. A vantagem é deles. A vantagem é deles. VKS é pra garantir mais uma vitória. É pra garantir mais um buia. Boia deles. Deles. VKS. Mais uma vez. Mais uma vez. Num dia maravilhoso. 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 VKS fatura. Excelente. E meus amigos. Que controle de... Faz o cálculo aí pra mim. Quantos pontos de diferença da VKS pra Laude? Ah, vou falar pra você que tem alguns aí. Não, calma.